É, essa situação não tá fácil pra ninguém, se você tá com seu cabelo destruído assim como tá o meu, ó Fica calminha que eu vou te mostrar a rotina dos meus cachos hoje E vou mostrar pra vocês como recuperar o cabelo, se seu cabelo tá assim, ó, destruído Eu já vou soltar pra mostrar pra vocês, peraí Esse é meu cabelo Então se você quer aprender a sair desse cabelo aqui, todo regaçado, todo frisado, todo esquisito Com seis dias de day after, gente, seis dias, olha como tá o meu cabelo Não tem caixa nenhum mais Então se você quer aprender como sair desse cabelo aqui pra esse É só continuar assistindo o vídeo Olá, meus amores Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins E no vídeo de hoje eu tô muito, 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 muito empolgada, gente Porque eu vim mostrar pra vocês a rotina do meu cabelo, gente Eu vim mostrar todos os passos que eu faço Desde a lavagem até a finalização e o resultado também, tá bom? Espero muito que esse vídeo te interesse Então, ó, já deixa o like, já se inscreve no canal se você é novo por aqui Porque você vai tá me ajudando se inscrevendo Mas eu vou te ajudar mais ainda com as dicas que tem aqui no canal Então se inscreve pra não perder nada E, ó, e a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte Me conta aqui embaixo nos comentários Quantas vezes na semana você lava o seu cabelo Que eu quero muito saber, tá? Comenta aqui E simbora lá pro vídeo Bom, gente, eu tô seis dias sem lavar o meu cabelo Meu cabelo tá a cara da derrota, como eu mostrei pra vocês aí Quando eu soltei no comecinho do vídeo, ó Tá quase sem cacho nenhum As pontas estão bem ressecadinhas, né? Então tá na hora de fazer um cuidadinho De fazer um tratamento E vou mostrar pra vocês a rotininha que eu faço Quando o meu cabelo tá assim Eu normalmente lavo meu cabelo três vezes na semana, tá, gente? Mas, né, quando tô muito na correria Acontece de eu não conseguir cumprir o meu cronograma capilar Isso é normal Eu tenho certeza que acontece com você também, né, amiga? Você que tá me assistindo aí Então não julguem a Thaizinha de vocês aqui A primeira coisa que eu vou fazer, gente Primeira, primeira coisa da vida É aplicar o pré-pull, tá? Porque eu não vivo sem pré-pull na minha vida Então deixa eu pegar o meu aqui Eu já deixo assim o potinho maravilha preparado Eu tirei a plaquinha porque aqui atrás tá esse monte de cacareco Que fica muito feio aparecendo no vídeo Então eu deixo a plaquinha aqui tampando Então chorou Vou escolher o pré-pull aqui, ó Vou escolher o pré-xampu amarelinho Já tem o passo a passo desse pré-xampu Ele é incrível pra pontas ressecadas Que é como o meu cabelo tá hoje Então é esse pré-xampu que eu vou usar Eu vou levar vocês lá no meu banheiro Pra mostrar como é que eu faço a aplicação do meu pré-xampu Deixa eu colocar minha plaquinha de volta aqui Então, família, vocês estão aqui no meu banheiro comigo E agora o que eu vou fazer vai ser molhar meu cabelo Pra aplicar o pré-pull Porque eu gosto de aplicar o pré-pull no meu cabelo úmido, tá? Então, ó, meu cabelo tá assim Tá bem levinho, né, gente? Bem molinho, porque a finalização que eu tô fazendo é bem sequinha Mas, como eu falei pra vocês, né? Já tem dias aí que eu tô sem lavar Então, olha, a gente vai fazer um tratamento bem porrento Agora eu vou aqui ligar minha água E molhar meu cabelo pra aplicar o pré-pull E mostro tudo pra vocês Simbora! Então, gente, ó Lave o seu cabelo sempre na água fria, tá bom? Porque a água quente acaba com o cabelo Abre os coros, deixa ressecado Acaba com o cabelo Como vocês viram, né? Eu molhei todo o meu cabelo Tentei tirar um pouco do excesso do produto que já tava, né, gente? Dos dias aí que ficou sem lavar Agora eu vou escorrer aqui Essa água, tá? Vou escorrer o excesso de água do meu cabelo Porque pra aplicar o pré-pull Não é legal você deixar o seu cabelo pingando de água, não, tá? Você vai lá e tira o excesso de água Antes de fazer a aplicação do pré-shampoo Pronto, gente, ó Tirei aqui o excesso de água Agora eu vou vim com o pré-shampoo Que eu mostrei pra vocês que eu iria usar, né? Coloco aqui um pouquinho na minha mão, ó Sem segredo, sem mistério, gente Normal E venho aqui aplicando no comprimento e nas pontas, tá bom? Aplico bastante mesmo Sem miserinha Porque aqui a gente não trabalha com miserinha não, tá? Pronto, gente, ó Apliquei o pré-shampoo por todo o meu cabelo No comprimento dos fios e nas pontas E agora o que eu vou fazer Enquanto esse pré-pull vai agindo no meu cabelo É o tempo específico que eu preciso pra desembaraçar os meus fios, tá? Então eu pego aqui a minha escova E começa desembaraçando o meu cabelo Porque com o pré-pull, gente, é muito mais fácil Você conseguir desembaraçar o seu cabelo, tá bom? Então, ó, começa aqui sempre de baixo pra cima Pra evitar que quebre o cabelo, tá? E vou penteando, gente Normal, sem segredo Ó, gente, terminei de desembaraçar o meu cabelo E algumas das pessoas que me seguem Sempre pedem pra mostrar se o meu cabelo cai E qual é a quantidade Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu juntar os cabelos aqui na minha mão Essa é a quantidade de cabelo que saiu agora Que eu penteei o meu cabelo Uma quantidade normal, tá, gente? Ó Se meu cabelo estiver muito embaraçado Às vezes cai mais que isso Mas quando tá embaraçado igual eu estava hoje Cai essa quantidade E, ó, meu cabelo totalmente desembaraçado, ó Totalmente desembaraçado Maravilhoso desembaraçar o cabelo Com a ajuda do pré-pull, gente Adoro Agora, gente, que já tem uns minutinhos Que eu estava aqui desembaraçando meu cabelo O pré-pull já agiu nas pontas E no comprimento do meu fio Então agora eu vou vim com o shampoo A linha de shampoo e continuador Que eu tô usando recentemente É essa daqui, ó Da seda Cacau E manteiga de karité, ó Tô gostando muito dessa linha de shampoo e condicionador, gente, ó Tem um cheirinho incrível E é de nutrição Que é a minha etapa preferida do cronograma Então eu vou estar usando esse shampoozinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é Ele é perolado E é assim, marronzinho Igual o cacauzinho mesmo E tem um cheiro incrível E tem um cheiro incrível O pré-pull pra poder aplicar o shampoo Porque senão não teria sentido, né, gente? O pré-pull ia proteger o quê, minha filha? Se você tirou o pré-pull do seu cabelo Vai proteger o quê? Não vai, né? Então eu deixo o pré-pull aqui No comprimento e nas pontas do meu fio E venho com o shampoo somente no couro cabeludo, tá? Apliquei E venho aqui fazendo massagem com as pontas dos dedos Nunca com as unhas, tá, gente? Com as pontas Porque senão você vai ferir o seu couro cabeludo O seu couro cabeludo vai dar escavação Vai dar seborréia Vai ficar horrível, tá? Vai causar queda também Então nunca meta as unhas no seu couro cabeludo Somente mesmo a ponta dos dedos Preciso aplicar mais shampoo Ó Aplicar aqui embaixo, aqui, ó Na raiz do meu cabelo E vou continuar fazendo a massagem aqui com as pontas dos dedos Ó, gente Apliquei o shampoo por todo o meu couro cabeludo Agora eu vou enxaguar Se eu ver que há necessidade De aplicar o shampoo novamente Pra tá limpando Eu vou lá Aplico o pré-pull Depois que eu enxaguar E aplico o shampoo novamente, tá? Quantas vezes forem preciso aplicar o shampoo Eu vou sempre aplicar o pré-shampoo antes Tá bom, gente? Apliquei direitinho o shampoo aqui no meu couro cabeludo Acredito eu que não vai precisar aplicar novamente Porque eu apliquei bastante mesmo E esfreguei muito Ó Acredito eu que já soltou a sujeirinha Tá bom, loucura? Agora eu vou enxaguar essa juba Pronto, gente Já ganhei aqui meu shampoo, ó E como eu havia falado pra vocês Não há necessidade de eu estar aplicando o shampoo novamente Meu cabelo já tá bem limpinho mesmo O couro cabeludo já tá bem fresquinho Porque eu apliquei muito produto Mas se você ver que o seu cabelo está muito sujo Faz a aplicação do shampoo duas vezes, tá bom? Agora, gente, eu vou fazer um tratamento aqui no banho mesmo Bem rapidinho E eu vou estar usando um creme de tratamento que eu gosto muito mesmo Vou estar usando aqui, ó O banho de tutano da Bio Extratos, tá? Esse produto é maravilhoso Ele é um produto muito bom Que super hidrata cabelo ressecado Ele é específico pra cabelo ressecado, tá, gente? Ó Ele tem ceramidas e manteiga de karité É pra força e maciez Tratamento intensivo para cabelos ressecados Deixe agir de 3 a 5 minutos, tá bom, gente? O tempo de agir é rapidinho Eu vou deixar 5 minutinhos aqui no meu cabelo Então eu vou aplicar, deixar 5 minutinhos Enquanto eu faço a minha rotina do banho normal mesmo Tá acabando, gente, meu creme Por isso eu vou enfiar a mão aqui dentro, ó Mas se não estiver acabando, por favor Não enfia a mão Porque senão vai danificar o restante do seu produto, tá? Eu tô enfiando a mão ali Porque eu vou usar tudo, tá bom, gente? Porque tá bem no finzinho do produto Então eu vou aplicar todo ele no meu cabelo Pronto, gente Terminei a aplicação E percebam que eu não levei produto aqui pra minha raiz, não Tá bom, gente? Eu apliquei só no comprimento pras pontas Então agora eu vou fazer um coquezinho baixo aqui no meu cabelo E vou deixar esse cremezinho agindo 5 minutos De acordo com como tá escrito na embalagem, tá? Vou deixar agindo 5 minutos E volto aqui pra enxaguar o cabelo junto com vocês E pra gente aplicar o condicionador Pronto, família Passou aqui os 5 minutinhos do produto Agora eu vou enxaguar pra passar o condicionador Prontinho, gente Tirei o excesso de água Meu cabelo já tá muito macio Esse creme de tratamento da BioStratus é incrível, gente Eu amo demais E não tô ganhando nada pra divulgar, tá? Tô divulgando porque eu gosto mesmo E eu queria indicar um produto bom pra vocês Agora eu vou vir com o condicionador Da mesma linha que eu mostrei de shampoo pra vocês De cacau e manteiga de karité, tá? É um condicionador muito cheiroso também Nutritivo Eu gosto demais, gente Gosto muito, muito mesmo E olha só como é que ele é, gente É um marronzinho bem clarinho, ó Bem clarinho mesmo E vou aplicar aqui o condicionador no meu cabelo agora Prontinho, meus amores O meu cabelo já tá limpinho Totalmente lavadinho, ó Tirei o excesso de água Como eu mostrei pra vocês Agora eu vou enrolar na toalha Porque a nossa rotina no banho acabou E agora vai começar a rotina de finalização Bora lá Gente, eu uso toalha normal pra tá secando o meu cabelo, tá? Mas se você se importa muito com frizz Se você não gosta que seu cabelo tenha frizz Use uma camiseta de algodão Ou uma toalha de microfibra, tá bom? Pra tá enxugando o seu cabelo Como eu não ligo pro frizz Então eu uso toalha normal mesmo, tá bom, gente? Ah, e outra coisa Eu enrolei a toalha Mas eu não torci o cabelo, tá? Gente, eu coloquei com delicadeza Com cuidado De uma forma que não vai quebrar Então agora bora lá Partir pra finalização dos cachos Então, meus amores Apareci aqui, ó Com o meu cabelo todo dividido Pra começar a finalizar Deixei só uma partezinha aqui Que é por onde eu vou começar, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês Qual é o creme de pentear Que eu vou usar na finalização de hoje Vou usar esse bebezinho aqui, ó O cremezinho de banana e bacuri da Scala Eu gosto muito desse produto Já tem resenha aqui no canal pra vocês, tá? É um produto que deixa o meu cabelo super hidratado E muito, muito, muito definido Então eu vou estar usando ele hoje Uma coisa que vocês sempre me perguntam É se eu sempre uso o mesmo produto E não, tá, gente? Não é toda finalização que eu uso o mesmo produto A não ser que eu esteja muito, muito, muito Viciada no produto mesmo Aí eu só quero usar ele Mas eu tô sempre trocando de finalizador Pra o cabelo não acostumar, tá bom? E eu super aconselho que você faça isso também Olha... Uh! Gente! Caiu de uma vez, vocês viram? Calma, que eu fiz bagunça Meu Deus! Eu já ia falar Nossa, gente! O creme tá bem consistente hoje, né? Mas aí caiu de uma vez Acabou com o encanto do negócio aqui Ó, eu vou pegar um pouquinho do creme aqui Vou espalhar nas minhas mãos E espalhar na mecha que eu deixei solta aqui, ó Agora, gente, eu venho com a minha escovinha aqui, ó Só pra dar uma desembarassada mesmo Vocês viram que eu já desembarassei no banho Então tá bem tranquilo Só que eu preciso fazer isso novamente Porque o meu cabelo, ele embaraça demais, gente Demais mesmo Então eu tenho que estar sempre cuidando, né? Então eu passo o creme E desembarasso aqui a mecha rapidão Ó, gente, desembarassei Como vocês viram Agora eu vou subdividir essa mecha, ó Vou explicar bem explicadinho pra vocês Porque eu sei que tem gente que tem muita dúvida De como finalizar o cabelo Principalmente o cabelo 3C com 4A Que é o tipo de cabelo igual ao meu, tá? Então, ó, peguei mais um pouquinho de creme E vou vir fazendo uma fitagem bem estruturadinha assim, sabe? Vou até separar mais um pouquinho Pronto, ó Fiz a fitagem Agora eu pego aqui, ó E dou uma estrutura na fita, tá? Não é dedoliz, tá, gente? Eu só dou uma estruturazinha, viu? Ó Acho que essa aqui ficou até muito grossa Eu gosto de deixar mais fino Porque aí o cabelo fica com mais movimento Ó Estruturei Estruturei É uma finalização que pode demorar um pouquinho Se você não tiver o costume de fazer ela Mas depois que você pega o costume E você faz tão rapidinho, gente Eu finalizo o meu cabelo Sem nem ficar olhando no espelho mais, tá? Agora eu tô aqui Olhando no visãozinho da câmera Pra poder, né? Fazer certinho no vídeo pra vocês Mas eu finalizo de pôr Enquanto eu tô assistindo o filme, tá? Sem nem olhar no espelho mesmo Depois eu chego de pertinho Pra vocês verem como é que fica o cabelo, tá? Ó, gente Espero que vocês tenham entendido Que não é dedo lis É tipo uma estrutura Você vai dar uma atenção a mais Pra cada mexinha do seu cabelo Que eu vou fazer bem de pertinho agora Pra vocês verem como é que eu faço Ó, gente Uma voltinha e desce Soltou De novo, ó Pega uma voltinha no dedo E soltou Ó É assim, tá, gente? Dessa forma O cabelo vai ficar muito mais definido Vai segurar mais day after, tá bom? E é legal você fazer com as mexinhas Um pouco mais finas Porque aí o seu cabelo vai ficar com volume também, tá? Vocês sempre me perguntam sobre o volume Essa é uma das dicas Em relação ao volume no cabelo Fica bem definidinho Bem encaixadinho Agora eu vou fazer isso por todo o meu cabelo E vou deixar o vídeo avançado pra vocês, tá bom? Tchau Tchau, tchau. E esse é o meu cabelo com o fator encolhimento, tá? Ele secou e ficou assim antes de tirar o fator encolhimento. Percebam que tá muito definido, muito brilhoso também e tá muito nutrido e muito hidratado. Porém, eu ainda não tirei o fator encolhimento. Agora, esse é o meu cabelo depois de ter tirado o fator encolhimento. Olha a diferença, gente. É gritante, né? A diferença é muito, muito grande mesmo. E se você quiser saber como faz pra tirar o fator encolhimento do seu cabelo, eu deixarei aqui embaixo no box de informações um vídeo onde eu ensino passo a passo pra poder retirar o fator encolhimento e você poder ficar com o cabelo assim também, igual o meu, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, é só conferir o link aqui embaixo no box de informações. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu preparei com muito carinho pra vocês pra mostrar minha rotininha mesmo, tá bom? Se você gostou muito desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo com alguma amiga sua no Instagram, no Facebook, ou no Pinterest ou no WhatsApp que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E essas dicas podem ajudar ela. Um super beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E tchau!